Música Tempestade, tempestade! Antes disso, embora, descarregue a tua fúria naquelas criaturas azuis Música Música Desta vez, aqueles miseráveis Smurfs azuis serão meus Música Faz hoje exatamente um ano que a Smurfina se tornou numa de nós E por decreto especial declaro este dia como o dia da Smurfina Viva a Smurfina! Música Eu tenho um presentinho para ti, Smurfina Oh, cheira tão bem Obrigada, grande Smurf E aqui está um bolo de morango muito especial, Smurfina Obrigada, Colosso Surpresa, Smurfina Oh, brincalhão, que querido Quando a Smurfina puser estes óculos coloridos, ela vai achar-me um Smurf mais bonito Ei! Parece estar tudo igual Não, não funcionam Agora o que é que eu faço? Ah, o arco-íris Ouvi o grande Smurf dizer que às vezes o arco-íris tem poderes mágicos Se pelo menos eu me lembrasse das palavras mágicas do grande Smurf Arco-íris, arco-íris, que tanto brilhas faz estes óculos ver coisas lindas Ah, uau, já funciona Sou o Smurf mais belo de todos A Smurfina quando olhar para mim não vai resistir Eu detesto dançar Hum, aquela tempestade parece das grandes Quando a minha tempestade chegar à aldeia dos Smurfs O vento vai empurrá-los direitinhos para o rio E mesmo em cheio para a minha rede Smurfina, Smurfina, isto é para ti, Smurfina São tão lindos e brilham tanto Obrigada, enxinhocas Experimenta-los agora, Smurfina E depois olha para mim Vai começar a chover, vai estragar a festa Mas podes experimentá-los na mesma Ó, que chatice Experimenta-os agora, Smurfina Oh É um fracão! Protejam-se das cavernas! Rápido! O fracão! O fracão! O fracão cujo! Porquê que não experimentas os óculos agora, Smurfina? Socorro, enxinhocas Smurfina! Smurfina! Oooooooouuuu Açudei-me! 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 Ô sarda minha! Aguenta Smurfina! Vou a caminho! 95, 96, 97, 98 Estamos todos aqui! Menos a Smurfina e o Eginhocas Oh meu! Os campeões encontram! Os smartphones! Os smartphones! Smartóculos, trapalhão, resmungão, venham comigo Detesto tempestades Desta vez vai-te o primeiro, trapalhão Está bem, smartóculos Há momentos, trapalhão, em que me semar faz a paciência Não estou na aldeia, vamos ver no rio Oh, olá, senhora aranha É tão bonito Oh, lá vou ele, trapalhão, atrapalhinho Smartina, onde estás? Raios, mais uma vazia Espera lá, será que estou a ver uma mancha azul a chegar aqui? Ah, ui, vamos rir o abaixo Ora, ora, ora Ah, saiu uma sorte grande Oh, garganel, és tão bonito Essa cabecinha azul não está a bater bem Ah, a tempestade já acabou Raios, e só apanhei o miserável Smurf Devia ter usado mais pó de tempestade Oh, querido, és tão giro Querido, giro A viagem fez-me mal à cabeça, ah, Israel E que gatinho fofinho És mesmo tu, Israel? Smurfina, engenhocas Smurfina, onde estás? Ei, onde estás tu? Detesto gritar Grande Smurf, a Smurfina voou na tempestade e não consigo apanhá-la Temos de continuar a procurar Quero que se separem E boa sorte E boa sorte Detesto separar-me Jamais admitirei fracassos, Azrael Nunca, nunca, nunca Se um plano não resultar, pensarei noutro ainda mais terrível Enquanto houver um miserável Smurf Tanto trabalho O meu pó de tempestade O meu pó de tempestade Uma rede gigante Nenhum Smurf A não ser esta Não fiques triste Eu estou aqui, garguinho Calar da sua Smurfina miserável Oh, mas tu és tão giro e fofinho Tu és música, és poesia, és... Para com isso, isso mete-me nojo Mas... Nem mais uma palavra é teu descobrir o que fazer Ou serás um petisco para o Azrael Já sei, eu descobri Transforma-te em minha escrava outra vez Tal como eras quando te criei Ei, um pedaço do vestido da Smurfina E das nossas casas Quem teria? Gargamel Oh, não Se a Smurfina estiver com os óculos O meu príncipe é esto É ela E está a cantar Deve estar com os óculos Coitadinha da Smurfina Eu só queria que ela gostasse de mim Oh, garguinho Isto é para ti, Smurfina Contigo em meu poder Vais trazer os Smurfs direitinhos Às minhas mãos E tirem esses óculos horríveis Oh, tu és apenas o terrível e velho carca a mel Aqui vou eu, Smurfina Aqui vou eu, Smurfina Devia ser dos óculos Seu feitiço é mau e é repugnante Acertaste Sou repugnante, não sou? Não é maravilhoso? Bem, agora vamos a coisas sérias Não, não, por favor É Smurfina, Grande Smurf Temos de os tirar dali Detesto, Gargamel Depois de um banhinho nesta poção, Smurfina Serás tão repugnante como eu Por aqui, Smurf? Ai, que horror Corre, Smurfina, corre Gargamel, solta-os Solta-los Nunca, nunca, a gereal Trata deles enquanto eu trato da Smurfina És mau, repugnante e se rir, o gargamel Oh, mais, mais Isso é música para os meus ouvidos Boca Grande quer comidinha Oh, não Boca Grande comer muito Claro, Boca Grande Tudo o que eu tenho está naquele armário É tudo culpa minha, Grande Smurf Se eu não tivesse feito aqueles óculos coloridos Óculos coloridos? E funcionam? Demasiado bem, é esse o problema Hum, mas ainda podem ser úteis em genocas Boca Grande ainda ter fome Mas eu não tenho mais nada Fico furioso quando tenho fome Oh, Sr. Boca Grande Oh, Sr. Boca Grande Eu posso dizer-lhe um dia há muita comida só para si Só para mim? Yum, yum, yum A única coisa que tens de fazer é pegar daqueles óculos Óculos? Ora veja Não, não os ponhas O feiticeiro parece muito gostoso para comer E o gato também E o gato também Não, não, não Está-se enganado, Boca Grande São os óculos Seu Vamos ser daqui a Israel Boca Grande gosta de comidinha Não, não Desaparece Não sou aquilo que pensas Detesto rir Viva, Sr. Boca Grande Viva, viva Fiz tantas coisas erradas Uhul, Enxinhocas Não vens à minha festa? Enxinhocas, estás bem? Vá lá, Smurfina Podes dar com força Aqui, eu mereço Um dos grandes? Tanto quanto puderes Enxinhocas, tens a certeza? Absoluta Está bem Aqui vai Mas, pensei que estarias furiosa comigo Depois de todos os problemas que os óculos causaram Não preciso daqueles óculos para gostar de ti, Enxinhocas Hã? Hã? Mas, a sério? Não Gosto-te assim, como és A sério? Ena Então vou oferecer-te o melhor presente de sempre Detesto ser gabado O que é muito bonito E aí Pelo menos